Olá, crianças! Oi! Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Podem pegar o livro, por gentileza, e colocar na página 70. Pronto? Acompanhe a leitura. Na obra A Noite Estrelada, lembra? Feita por Van Gogh, podemos observar que, à noite, o céu pode ter estrelas e lua. Além disso, a sua cor é escura. Já durante o dia, as cores do céu são claras e podemos ver o sol. As nuvens podem ser vistas tanto de dia quanto de noite. Agora, falaremos de atividades que podemos realizar durante o dia ou durante a noite. Grande parte das pessoas realiza suas atividades durante o dia. Por isso, essas atividades são chamadas de diurnas. Alguns exemplos de atividades diurnas são exercícios físicos, fazer compras, trabalhar e até mesmo estudar. Ao lado, vocês podem perceber uma imagem de crianças estudando. E logo, logo, seremos nós de volta para a nossa sala de aula. Embaixo, são as atividades noturnas. As atividades que realizamos durante a noite. Porém, a noite, a maioria das pessoas diminuem a quantidade de atividades que realizam. Pois, se preparam para dormir e descansar. Vocês podem olhar ao lado a imagem da mãe e o filho assistindo televisão. Hum, é muito bom! Na página 71, os lugares de dia e de noite. Quando andamos pelas ruas e avenidas, podemos notar a diferença entre o período de urno e o período noturno. Durante o dia, há mais pessoas, há mais carros, barulhos e muito mais. Já durante a noite, o movimento de carros e de pessoas na rua é menor. E as casas e as ruas ficam iluminadas pela luz elétrica. Por isso, o mesmo lugar pode se transformar, dependendo do período do dia. Veja, veja aqui, um exemplo de como um espaço pode mudar de acordo com o período. Na primeira imagem, observamos uma foto da praça durante a noite. Vejam aí o que mostra essa imagem. A segunda imagem é uma foto da mesma praça, porém, durante o dia. Certo? Podemos observar que realmente elas ficam diferentes, dependendo do período do dia. Já na página 72, nos diz que o sol, com sua luz, permite o dia e a noite. Além disso, ele influencia a temperatura. Dias com sol, claro e radiante, costumam ser mais quentes. Em dias sem sol, isto é, quando é, ele é encoberto por nuvens, costumam ser mais frios. Podemos perceber nas duas imagens em destaque. A primeira imagem, vocês podem ver pessoas da Avenida Paulista no calor. Já ao lado, são pessoas também na Avenida Paulista, mas no frio. E qual a diferença entre os dois momentos? As diferenças que estão em destaque, realmente, são as roupas e os acessórios que as pessoas estão utilizando. No calor, é uma bermuda, uma blusa regata, até mesmo um boné para se proteger do sol. Já no frio, utilizamos casaco, cachecol e entre outros acessórios. As atividades e as roupas das pessoas mudam de acordo com o calor ou com o frio. E observe as imagens a seguir, elas mostram a cidade de Paris. Então, mais uma comparação. Na de Paris, que fica na França. Em dois momentos diferentes. Então, primeiro, Paris no calor. Olha só. O pessoal no gramado. Se esquentando com o sol. Já ao lado, Paris no frio. Poucas pessoas saem de casa. E podemos, até mesmo, perceber a neve. Gostoso, né? Agora, podem colocar na página 75, que chegou o momento de... Mãos à obra! Número 1. O dos melhores momentos do dia é o de brincar com os colegas. Faça um X no quadrinho que indica o período do dia em que você costuma brincar com seus colegas. No primeiro quadrinho? Ou no segundo quadrinho? Pode assinar lá, aí. Número 2. Utilize os adesivos que estão disponíveis no material complementar da página 114. E colhe de acordo com o período que você realiza cada uma das atividades a seguir. Então, a primeira imagem... A primeira imagem... A primeira imagem... A menina está... O que vocês amam fazer? Brincando! A segunda imagem... Tem uma criança... Dormindo... Descansando... Está repondo as energias. E a última imagem... E a última imagem... A criança está... Estudando... Estudando... Exatamente... Então... Vocês irão utilizar esses adesivos... Para dizer quais são os momentos que vocês realizam aquelas atividades. Crianças, ficamos por aqui... E até a próxima aula! Um beijo... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto